Vai decorrer mais uma representação do Altaí e do Sr. Conceito. Eu não vou demorar muito. É mais um trabalho do Clube de Teatro da Escola Sem Mães Atalgo Centro, ao ser que alguns de vocês já decidiram a peça na segunda-feira passada. É um trabalho inter-seminar, envolve vários professores da escola, vários alunos de vários grupos etários, vão ver desde o volto aos 18 anos, e é um trabalho que tem decorrido, que tem estado a ser desenvolvido desde o início deste ano ativo, principalmente com a oficina de teatro. Os alunos não foram para o palco sem permitir uma pequena preparação, de jogo dramático, de colocação de voz, de desinibição. E só depois desse trabalho é que realmente começámos a ensaiar este trabalho. Tendo todos em conhecimento, e todos viram a peça da Revolta dos Saldineiros, a peça é esta que foi apresentada o ano elétrico passado, houve uma posição ainda este ano no mês de dezembro, e há pouco, e aí há cerca de um mês, quando esteve cá o padre Francisco Ferreira. E agora este é um trabalho mais, digamos, de fundo, porque os alunos estão, vão representar uma peça, com um português arcaico do século XVI, que é de difícil interpretação, para alunos que têm pouca experiência de teatro. Por isso, eles já fizeram, já representaram o programa muito público, para muitas turmas, já se estão mais à vontade, mas há sempre coisas que, eventualmente, o poderão não correr tão bem. Mas, de qualquer forma, eles têm vindo a progredir desde a primeira representação. Não vou alongar mais, o guarda-roupa, a encenação é minha, o guarda-roupa, orientado pela professora Fernanda Azevedo, inclusive a própria pintura da roupa. Não podemos esquecer que temos alunos neste grupo do ensino especial, que são orientados pela professora Ana Bela Pedro, A música é da professora Ana Bela Felgueiras, e daqui as melhoras à professora Ana Bela Felgueiras, que está a estar presente, e era para ter vindo hoje tocar ao vivo, não foi possível. E o técnico de luz, o professor Florival Reis, técnico de som, o senhor Fernando Rei, e convém, é um trabalho que envolve muita gente. Vamos então começar. Ah! 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 Amém. 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 ...que não tem-me por fome grande, há nem uma hora chorarei. Como leste saudoso, se o Senhor fica amargurada. Pois por que estés oferecida? Diz-lhe-lhe que pode ser vida. Pela já na hora, mira lá. Quem diz este desconhecer? Diz-lhe-lhe que é certo ficar, porque o Senhor não faz isto. Se ele já conhece-lhe, como pode acontecer que não faça-lhe? Melhor vencer os desfichos, isto é, quem não sabe para o filho desconfia-lhe. Certo é, que bem esquece os meus desfichos. A Armada está prestes a largar-lhe. Eu sei que não faça, a nena mora-lhe a amassar e disputar para me dar-lhe um mar a sua negra canaral. E agora, me dizem que não faça. A gata do meu coração quer sair de mim. Eu irei saber se é assim. Abre-lhe a minha bênção. A gata do meu abuel, que nunca me cabe paz. Não sinto que não tem paz. De onde diabos é Brasil? Dormirei, dormirei, pois não os acharei. Então, eu vou abrir. Acho que não sei que eu tenho, mas, fica o meu abuelo. No ar, não vai abrir você. Sim, eu vou abrir. Sobrem, cantando. Então, eu vou abrir. Não tira. Não tem um coração. Eu vou abrir. Não tem um coração, tipo, tira-lhe, pois não. Não tem um coração, que me desfichas. O que é isso? 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 O que é isso?